Vamos embora! Alô, alô, alô! Amigas, queridas, amigos, queridos, inscritos de passagem do meu canal do YouTube, hoje um vídeo completamente diferente. Táxi do Gugu. Eu estou dirigindo pela cidade de São Paulo com um motorista de Uber e estou pegando passageiros aleatórios e vou tentar fazer o vira-voto. Bem, não é nada disso. Nós estamos aqui hoje fazendo um vídeo inesperado. Eu estou indo para Jaú, Carolita está aqui do lado, numa missão. E há trabalho, né? Em geral, eu vou para lá. Quando vocês me veem lá é que eu estou de férias. E dessa vez eu estou indo porque vou gravar um podcast. Então, eu já estou dando um spoiler aqui de uma coisa que vai rolar. Então, só para dizer que estou com o carro alugado porque o meu carro quebrou. E estávamos justamente eu e Carol aqui, né? Ainda em São Paulo. Ah, eu cheguei de Campo Grande. Foi tudo atrasado. Minha vida é mais ou menos pautada pela agenda de trabalho que está sujeita a casos, né? Então, eu imaginava já estar em Jaú essa hora, mas fui surpreendido com um acidente em Congonhas ontem, cujos desdobramentos afetaram tanto o meu show quanto a minha chegada em São Paulo e da Jaú. Portanto, estamos aqui, eu e Carol, às 16h09 da tarde, entrando na Marginal de Pinheiros com um carro desconhecido, mas muito bom. E estávamos justamente conversando sobre o carro e daí pensei, ah, isso é um bom conteúdo. Eu sempre tive vontade de fazer um vídeo aleatório. Embora possa parecer que todos os meus vídeos sejam aleatórios, porque eu vou falando livremente sem um roteiro pré-estabelecido, vai ser um vídeo maluco, que sejam um vídeo de perfil, sem duas câmeras, com uma luz estranha, falando sobre uma coisa aleatória que é justamente carros. Eu estou exatamente no lugar onde eu já relatei, exatamente, porque eu estou passando embaixo da ponte, que eu ia para a minha casa quando eu morava no Butantã, com fusca, mencionado em luz dos olhos, com fusca, cinza dos meus 19, 20 anos, voltando de uma noitada, de madrugada, quando o cinza do asfalto, com o cinza do fusca, com o cinza desse rio podre, e o cinza da noite ainda escura começaram a se transformar magicamente em um processo de difusão de cores e o rosa e o dourado do céu da alvorada. E eu não fui assim o cara que no dia 1 dos 18 anos foi tirar carta, mas 19, 20, e daí consegui tirar carta. Carta, né? Os cariocas falam carteira de habilitação, a gente aqui em São Paulo fala carta, carteira de motorista, eu falo carta. Podia guiar nos fins de semana o fusca dos meus pais, então o fusca que está ali mencionado, levar as malas para o fusca lá fora, o fusca cinza, placa ME 5810, primeiro fusca com motor a álcool. Eu amava aquele carro, depois que eu me casei, meus pais me deram o carro, eu saí de casa com o carro. E o carro que também foi o primeiro carro quando nasceu o Teodoro, que eu e a Bânia fomos para casa, eu me lembro da emoção da gente saindo da maternidade com o filho, da emoção e do medo. Eu me lembro exatamente da sensação. Era tudo tão diferente, bicho, porque naquela época não era obrigatório usar cinto de segurança. lembro de vir eu aqui guiando sem cinto e a Bânia com o Theo no banco da frente, sem cinto. Que loucura. E o carro, então ele é um símbolo para mim ligado a essa ideia da autonomia, da independência. e o carro, tanto no momento de poder sair, andar, guiar, como no momento da minha vida onde me tornei justamente adulto. Estou falando de sair de casa, ter mais de 18 anos, não ser menor de idade. E depois de casar, ter um filho. Então, o meu prazer em guiar está associado a isso e também relacionado a uma coisa que é a minha história profissional, a minha vida de ter adquirido autonomia econômica, de se tornar uma pessoa profissionalmente bem-sucedida, o que me permitiu a esse luxo, entre outros, de ter carros. E tive carros ao longo da vida. Então, a minha relação, eu não sou apaixonado por carros, não sei nada. Mal sei trocar um pneu nesses carros modernos hoje. Tendo nada de mecânica. Não sou o sujeito que é fissurado por lavar o carro no fim de semana, etc. Nunca fui. Mas eu tenho uma relação de intimidade com os meus carros. Eu gosto de guiar, gosto de guiar de noite. Eu gostava de guiar de noite dentro da cidade de São Paulo, né? Porque na estrada eu não gosto de guiar de noite, porque eu não chegava bem. Carro! Então, estar é um bem, né? De consumo. Mas ele é uma posse, vamos dizer assim. Não necessariamente uma posse, não. É um bem. Está muito ligado à ideia da vida ordinária, né? Prozaica, a vida comum. Eu me lembro uma vez, tinha um jornal, um tabloide, que eu esqueci o nome agora. Está nos anos 80, provavelmente. Muito bom sobre música. E eu me lembro de uma vez ter visto uma foto, acho que do Pepeu guiando um carro. E essa foto do Pepeu guiando um carro, junto com uma foto que eu vi, uma exposição de fotos do Gil, na turnê do Luar, no Sesc. Pixinguinha, na doutor Vila Nova, tinha uma foto do Gil jogando futebol. Os músicos na minha infância e adolescência, Gil, Caetano, Pepeu, eram figuras meio próximas quase de super-heróis, assim. Uma grau de idolatria, assim. E de fantasia de que era uma vida tão especial. Nunca imaginei o Gil fritando um ovo, saca? Caetano, lavando um prato ou regando um jardim. E quando eu vi o Gil jogando bola, a foto, e o Pepeu guiando um carro, eu falei, essas pessoas são pessoas normais. Elas fazem coisas que as pessoas normais fazem. E é evidente, né? A vida de todos nós, naquele momento eu, antes de entender que era uma profissão, o que mais tarde eu vim a conhecer, inclusive, os meandros dessa profissão. Mas ali mesmo eu vi uma possibilidade de junção, né? Por dedução, assim, também, por... Tem um termo em matemática que agora eu não me recordo. Daí eu falei, se esses caras jogam bola e andam de carro... Significa que um cara que joga bola e anda de carro como eu pode virar, pode ser também um cara que vai... Um músico, né? É um raciocínio, parece infantil. E é. Mas foi um alento, assim, foi uma... Eu falei, opa, estamos falando de 81, 82, né? Como que é pra você saber que esse lugar que você imaginava essas pessoas, de um lugar divino e tal, você ocupa esse lugar pra muita gente? Eu não tenho muito essa noção. Embora eu saiba que isso acontece, muitas pessoas falam isso pra mim e eu, obviamente, não tenho um grau de consciência disso. Mas a consciência que eu tenho disso não significa que eu realize exatamente isso porque eu não ajo dessa maneira. Ou por negação, ou por uma espécie de proteção, ou porque isso não me serve pra nada. Não é assim que eu me vejo, tá? Porque essa ideia do que é o Nando Reis pras pessoas, eu sei o que pode ser por analogia, por semelhança, com o que foi pra mim, o Gil, por exemplo. Mas o fato de eu estar nesse lugar, ela desmistifica muito. Já que eu estive no lugar de quem idolatrava e mistificava, e a desmistificação reduz muito a sua possibilidade de agir dessa maneira, que eu acho muito uma coisa pernóstica. Acho uma coisa cafona, acho uma coisa snob, acho horrível, sabe assim. E eu não ajo assim, pelo menos procuro não agir assim, no sentido de não me sentir superior. Eu gosto, eu sempre faço uma distinção entre essa ideia que as pessoas fazem de mim através do meu trabalho, que está associada a uma grandeza e a importância que o meu trabalho possa ter na vida delas. Isso foi inúmeras coisas, hoje mesmo duas pessoas vieram me contar coisas muito emocionantes até, sobre o impacto de uma música minha na vida delas. Mas eu não transfiro esse impacto, essa grandeza, esse poder dessa música exatamente pra mim, porque isso é uma projeção. Isso não corresponde à realidade. Eu não sou isso. Isso é o que a música nos leva a crer, né? Porque a beleza delas, aquilo que a gente faz sentir, você acaba acreditando ao seu autor esse mérito, que é real. Isso é um mérito meu, né? Ter feito aquilo. Mas não exatamente a ação da música. A ação da música tem a ver mais com a autonomia dela e tem mais a ver com a sensibilidade da própria pessoa que recebe. Eu não sou a música. Eu não sou aquilo que a música faz. Eu sou muito mais do que isso e muito mais no sentido... O que ao invés de me aumentar, me diminui assim, não me coloca nesse lugar. Isso é uma parte da forma como as pessoas me veem que não corresponde à parte como eu me vejo, como não me vejo assim. Eu sou esse cara que hoje tá rouco, que uma hora desafina, que uma hora tá de mau humor e que faz tudo que as pessoas fazem. Escove o dente, faz cocô, não sabe escolher a roupa direito. É óbvio que a minha condição, devido ao meu trabalho, por exemplo, financeira, me evita um monte de coisas, de problemas. Mas eu tô falando que você não se idealiza, eu não me idealizo. Na verdade eu uso essa idealização de favor pra me dar coragem, pra ser estimulante, até pro meu próprio trabalho. Pra poder compor. Na maioria do tempo eu me sinto inábil, eu me sinto sem inspiração e vejo tanto quanto as coisas no qual só falham. Eu não ando por aí como se fosse o Nando Reis. Eu sempre falo isso, eu repito isso numa entrevista que eu li do Chico falando assim. Eu não vou na esquina, na padaria, como o Chico Buarque. Eu não ando na rua como o Chico Buarque. Eu não ando na rua como o Nando Reis. Eu, quando sobo no palco, sobo. Eu dou entrevista. Mas você não acha que essa humanização também faz ainda mais, até mais grandioso? Eu acho que não sei se ela faz ser mais grandioso ou ela tem um componente de graça. Graça no sentido da graciosidade, né? Ele também é sedutor e ele é importante até pra que se também alimente seus sonhos, né? Quero conhecer essa pessoa, quero namorar essa pessoa. Quando eu leio os comentários aqui do YouTube, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, fala assim. Ah, é como se eu estivesse tomando um café, bebendo uma cerveja, adoraria sentar pra bater um papo. E é isso. Nesse ponto, tudo isso eu acho que ela expõe muitos aspectos daquilo que vai além daquilo que é a música. A música é uma resultante, uma produção, né? No qual ela fica uma cápsula, né? Que busca uma espécie de perfeição, de equilíbrio, de resolução. Eu gosto dessa palavra. Que é encantadora, é fascinante e sempre faz com que você transfira a ideia de que a pessoa que produziu aquilo, que é tão belo, tão equilibrado, tão sensível, como se ela fosse aqui, né? Como se eu fosse o relicário. Como se o Fadeu ter produzido e escrito aquela música e eu fosse algo dessa natureza bela, assim. E não é. Então, esses vídeos são bons, eu acho que, elementos de aproximação, né? Que eu acho que a graça desse negócio. A internet tem dois lados, né? Ela serve tanto pra mistificar, né? Pra criar essa persona, né? As pessoas têm filtros. Ela tem um lado horroroso, né? Da falácia, né? Da falsidade, da manipulação. E pode ter um outro lado, que é isso, do acesso. Eu não gravaria um disco pra ficar ouvindo eu falar essas coisas. No entanto, tem um canal do YouTube que você vai lá e passa a ser até uma diversão. Você vai pagar minúsculamente pra ter um aplicativo desse, sei lá como é que funciona. E aí você pode me ouvir falando horas. Eu já gravei sei lá quantos vídeos falando essas coisas. E eu acho que, pelo que eu vejo das pessoas, é uma coisa que vocês curtem, né? E que daí faz parte dessa humanização. Por isso que eu gosto também do show de voz de violão, quando a gente fica contando aquelas histórias. Antes de contar Fogo e Paixão. Quando eu comecei a tocar essa música. Que eu tocava My Pledge of Love. Daí elas têm a mesma harmonia, assim. Dá pra cantar juntos. Eu cantava no show. Todo mundo achava que eu tava tirando onda, curtindo. Sabe, de uma maneira sarcástica. E por isso que nem as pessoas não sacam. Por isso que eu gravei o Balão do Ruivão. Pra mostrar que as músicas que eu gosto. Esses artistas que muitas vezes o preconceito leva... Que as pessoas acharem que são músicas, sabe? De gosto duvidoso. São nada. Dalto, Vandu, Gênesis. Essa é a primeira parte do vídeo que continua da viagem aqui. E eu e Carol pra Jaú. Indo pra Jaú. Então na semana que vem, tenha continuidade. Uma oportunidade. 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 Uma oportunidade.